Já está em vigor no país a nova lei trabalhista que beneficia as domésticas. Segundo esse advogado de Nanuc, todos os direitos que um trabalhador comum possui foram estendidos até os trabalhadores domésticos. A aprovada no início do ano 2014, a conhecida PEC das domésticas, que estabeleceu alguns direitos que já eram consagrados aos outros trabalhadores, ampliado as domésticas, onde temos a obrigatoriedade da assinatura, da carteira de trabalho, salário mínimo, décimo terceiro, FGTS, apesar que ainda falta regulamentação, seguro-desemprego. Temos também a questão do INSS, auxílio gestante, auxílio paternidade, os cinco dias de folga de paternidade, o repouso dos feriados civis e religiosos. Temos também esse avanço da doméstica, a questão das horas extras. Esse é um grande avanço, onde as domésticas passam a ter a sua jornada semanal de 44 horas semanais. E além daquilo, vai ser paga as horas extras, que é as horas normais acrescidas de 50%, adicional noturno, caso houver. E, entre outras, podemos dizer a questão da estabilidade, uma vez que tem o auxílio gestante, também goza dessa estabilidade provisória, estabilidade provisória após a gestante. E uma coisa que é importante, que o trabalhador doméstico não se restringe somente àquelas pessoas que prestam, a mulher que presta, que faz a limpeza, que lava, faz a cozinha, também assistentes são... como são considerados os trabalhadores domésticos? São todos aqueles que desenvolvem a atividade dentro do lar. Temos lá o cozinheiro, temos o jardineiro, o cuidador de idoso, a babá, o motorista, aquele que desenvolve a sua atividade de trabalho dentro da relação de emprego, dentro de um lar familiar. Então, esses são os características, esses grandes avanços. Recentemente, uma vez que a PEC estabeleceu, a nova lei estabeleceu, o prazo de obrigatoriedade da CTPS... O patrão que descumprir as determinações pode pagar uma multa. O empregador não vem assinar a CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social do Trabalhador Doméstico, irá ter uma aplicação de uma multa no valor de R$ 805,06. Aí vem a questão, como poderá os fiscais do trabalho atuar? Os fiscais do trabalho, evidentemente, que dentro do estabelecimento comercial, ele tem o poder de polícia de poder adentrar o estabelecimento comercial, mas já no domicílio do lar familiar, ele se esbarra na questão constitucional, que é a violação de domicílio. Então, o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, ele não pode adentrar dentro do estabelecimento do lar sem determinação judicial. Aí vem a possibilidade dessa fiscalização, que é do próprio empregado doméstico. O próprio empregado doméstico, ele pode acionar até de forma sigilosa o Ministério do Trabalho para poder fazer a autuação, a abertura de procedimento e se averiguar se há ou não a violação desse direito, que é um direito constitucional consagrado pela PEC das Domésticas, que é o direito à sua CTPS assinada, sob pena de aplicação dessa multa que acabei de colocar. O advogado explica ainda que a aprovação da nova lei significa um grande ganho para a democracia do país. O Brasil, desde o início da CLT, no período do Getúlio Vargas, ele vem avançando à medida que ele vem consagrando direitos aos trabalhadores. Isso é uma evolução, uma evolução jurídica, é uma evolução social e uma evolução econômica. Onde essa PEC, que já vinha se arrastando há tempos no Congresso Nacional, veio consagrar esses mesmos direitos já consagrados amplamente aos outros trabalhadores no artigo 7º da Constituição Federal, veio trazer um grande avanço não só social, um avanço tributário, onde se vai gerar tributos para o governo e também, consequentemente, uma adequação melhor da economia, da economia familiar, da economia social. Isso é um avanço. E esses avanços que vêm trazer essas melhorias, a certo princípio, traz-se uma desconfiança por parte do empregador, que é o seio familiar, neste caso, com relação aos gastos. Mas, quando se dá, consagra esse direito, se efetiva esse direito, costuma-se ver que é realmente um avanço, tanto social como...